Salve, salve galerinha, Marquinha aqui na área trazendo mais uma gameplay de The Isle E eu estou aqui rapaziada com Peter Anodon, filhote, olha só, estamos com 11% de grow galera, filhotinho ainda Eu estou aqui no servidor Tzu Free Growls galera, é um servidor que nunca fica a noite galera, é muito bom em servidor Eu gosto porque ele não fica a noite e também você ganha grow de graça né, bom, muito bom Você consegue crescer o seu dinossauro mais rápido, e olha a novidade rapaziada, é o primeiro vídeo que eu trago no meu primeiro PC É muito gostoso Olha só em primeira mão galera, e olha como está a minha fome galera, está baixando bastante, já estou começando a tomar Aliás, começando não né, já tomei bastante dano de fome aqui, então preciso urgentemente encontrar ondulações na água para poder pescar Com o meu pequeno Peter Anodon galera, não estou vendo aqui por enquanto Então galera, já vale, ó, já vale muito like aí nesse vídeo, tá, porque é o primeiro vídeo no meu PC Não me diga Vale bastante like aí para ajudar galera, olha só ali ó, ali ó, ondulações Então, se você não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos galera E me desculpe aí ó, a qualidade do vídeo, porque eu estou fazendo um teste tá, estou fazendo um pequeno teste Então ainda estou, estou configurando ainda as coisas né, então me desculpe a qualidade, se fica ruim A jogabilidade, porque eu estou aprendendo né, a jogar no PC, porque eu jogava na Gamepad no celular né E por enquanto eu não consegui galera, conectar a Gamepad aqui no PC Ai que burro, dá zero para ele Não sei o que está acontecendo Não consegui, eu vou dar uma olhada aqui ó, em alguns tutoriais No Youtube, para eu poder né, aprender a configurar o meu Gamepad aqui no meu PC galera Então, já deixa o like aí rapaziada, para ajudar aí, ajuda o seu amigo aí Porque, o bicho está pegando Bora tentar pescar aqui galera Aqui ó Aqui Mano, será que eu não vou conseguir, será que eu vou morrer de fome galera, não é possível Não é possível, ali ó Ali Aqui ó, nessa direção Bora reduzir a nossa velocidade Reduz mais um pouco Aí ó, com muito cuidado para Não cair na água E não ser surpreendido por um Dinosuchus né Ou até mesmo outro Predador Aqui Peixinho Aê Olha só rapaziada Olha o tamanho do peixe É um cascudo galera, olha É um cascudo Quem aí conhece esse peixe, cascudo Aqui na minha região, tem bastante desse peixe tá Eu que sou do interior, eu conheço esses peixes E é bem parecido com o nosso cascudo aqui galera, olha Eu tô falando cascudo, eu nem sei se realmente é esse nome desse peixe aqui na ilha Eu estou dizendo que parece bastante com o nosso cascudo da região galera Eu vou, olha só galera, eu não conheci essa parte Teve bastante mudanças rapaziada, bastante mudanças Na atualização do Evrima Colocaram bastante rochedos Bastante, né, encostas Pro, pros Pitranodons Puderem É, acho que é Fazer os ninhos, né Puder Né, procriar Eu acho que é isso Tá Então mudou bastante coisa aí no visual do Evrima O gráfico não tá lá essa coisa galera Por causa do meu PC eu acho Não tô gostando muito Mas tá bom Dá pra quebrar o galho Eu preciso Encontrar um lugar pra eu pousar galera Minha fome tá baixando Daqui a pouco eu morro com um peixe na boca Aí vai ser muito vacilo Opa, galera Olha a minha estamina Não vai dar pra eu chegar Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Vai, aí Chega, por favor Chega, 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 chega Aí, opa, opa, opa Ah, mano Não consegui Mano Ah, vai ter que ser aqui mesmo Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui Opa Foi nada, não Foi nada, não Deixa eu sair aqui Onde é que eu tô? Que eu não tô vendo é nada Onde é que eu tô? Aqui, ó Aqui, ó Galera, acho que eu ouvi passas Acho que eram meus Acho que eram meus Vamos comer aqui, ó Urgente Olha a nossa fome Como está, rapaziada Aqui, ó Começou a recuperar Eu tô ouvindo criaturas Aqui, galera Deixa eu observar Pra ver se não é nenhum carnívoro Vai lá, vai lá Enche, enche, enche logo Enche logo Doze segundos depois Tá quase enchendo Beleza, rapaziada Não vou comer mais Porque senão eu vou acabar vomitando Eu vou fazer o seguinte Eu vou me deitar aqui Só pra recuperar esse restinho De estamina Beleza Tá ótimo Ótimo, ótimo Deixa eu dar mais uma Picadinha aqui Aê Vou fazer o seguinte Eu vou levar Vou levar esse peixe pra viagem Eu não sou bobo Uai Vai que dá fome aí Durante a viagem Vou levar E deixa eu ver aqui, ó Se aumentou alguma coisa no grow aí, ó Já está indo O nosso gráfico de grows Já está indo Vou fazer o seguinte Eu vou pousar ali Ali, ó Pra eu descansar Olha só, galera Que lugar Sossegado Pra gente fazer um ninho futuramente Olha Aê Beleza Lugar tranquilão aqui, ó Deixa eu soltar o meu cascudinho Fica aí, cascudo Deixa eu dar uma manjada aqui Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu dar um grito aqui, ó Pra ver se outro pitranodão responde Olha só Várias ondulações na água Lugar tranquilo Só é perigoso Pra eu descer e tomar água ali, galera Isso eu não vou mentir É bem perigoso Mas é um bom lugar pra gente procriar aí, ó Quando eu liberar, né A dinâmica dos ninhos Eu posso tentar fazer um ninho por aqui Nessa região Se não estiver ocupado, né Pra gente poder sobreviver O bom seria se tivesse uma cachoeirinha aqui De boa Descendo, formando os pocinhos aqui Pra gente não precisar Descer, né Pra gente tomar água Mas deixa eu ver aqui, ó Deixa eu filmar um lugarzinho Ali, ó Eu acho que eu vou ali, ó Perto daquela moitinha Ali eu acho que é um bom lugar pra tomar água, galera Porque ali é uma raseira Tá mais raso, tá vendo Eu acho que tem menos risco De dinossuchos Surpreender a gente Bora lá Bora tentar fazer um pouso ali Aqui, ó Eu acho que vai ser um bom lugar Ou ali Ali, ó Eu acho que ali, ó Vai ser melhor Se eu não for surpreendido Nessa trilha aqui, né, galera Aqui, ó Se bem que o Pteranodon Filhote, galera Até mesmo esse Esse Y-Fodon Que está gritando aqui perto Ele pode matar a gente Tá Tem que tomar cuidado Aqui, ó Vou descer aqui, ó Aqui, ó Eu acho que Dinosuchos Não consegue vir aqui Pelo menos se vier Dá pra eu ver Ó Legal, galera Um bom lugar Um bom lugar Pra eu Fazer a minha morada Um lugar tranquilo Pra eu beber A minha água aqui, ó Bem escondida Nas rochas Aí, ó Sossegado Tranquilo Deixa eu acabar De tomar água aqui Beleza Aqui, ó Toma mais um pouquinho Só pra garantir E agora eu vou voltar Lá pra cima Deixa eu tomar cuidado Aqui pra eu não Trombar nessas pedras Eu vou voltar Lá pra cima Pra eu comer O meu restinho De peixe Meu cascudinho Suculento Bora lá Tá aqui, ó Aqui, ó Aqui é a nossa morada Bora lá Pousar aqui Com muito cuidado Pra não cair Beleza Estamos aqui Bora aqui Acabar de encher O nosso buchinho Aê Acabar com esse Cascudinho aqui Beleza Tá bom Se não Eu vou acabar Vumitando Deixa eu ver O nosso grow Olha só, rapaziada Ó Já tivemos um crescimento 31% Aí, ó Chegamos na segunda fase Do nosso Pitrenodon A gente já melhora aí A nossa força Nosso tempo de voo Fôlego, né De voo Já melhora bastante coisa Rapaziada A rapidez do voo A gente cansa menos A força pra gente atacar Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou seguir viagem Vou levar Novamente pra viagem E bora explorar um pouquinho Da ilha Bora Bora lá Bora lá Bora descer aqui Bora seguir o nosso trajeto Rapaziada Dá uma aceleradinha Olha só Rapaziada Que região Bastante Movimentada Olha só Quantos dinossauros Tem aqui Galera Olha Carnotauros Estegossauros Dei nos sujos Boa Olha A barulhada Galera Olha a barulhada Desse dinossauro Eita Olha É Tem bastante dinossauro Machucado aqui também Viu Opa Toma cuidado aqui Pra eu não cair Olha Olha Um parque de filossauros Olha Tentando derrubar ali Os cocos Olha A região Parece que tá tranquila Galera Parece que tá todo mundo Aqui em harmonia Parece que tá em harmonia E olha só Deixa eu reduzir um pouquinho A minha velocidade Olha só Um pequeno notão aqui Treinador Sobrevoando Aqui também Deixa eu tentar Pousar aqui Nesse coqueiro Galera Eu não sei se eu consigo Pousar nesse coqueiro Com Com esse peixe Na boca Né Mas Bora tentar Aqui Aê Rapaziada Olha só Consegui pousar Aqui Agarrar Né Consegui me agarrar Aqui nesse coqueiro Com o peixe Na boca Galera O cascudo Na boca Olha só Bonitão Esse paque Esse paque Sepolossauro Olha Bonitão Mesmo Deixa eu dar mais uma observada Aqui atrás Tenotossauro Ali Estegossauro Carnotauro Lá do outro lado Ali Olha A região Parece que tá tranquila Bem tranquila Parece uma festa Rei Olha o paque Ah não Carnotauro Aliás Olha Carnotauro Bora Bora voar Bora sair fora Será que dá pra gente arriscar A gente pousar aqui de boa Fazer amizade com esses caras É Essa ilha aqui A gente não pode abusar não Galera A gente não pode confiar muito não Na mesma hora que eles estão De bom humor Né Como se diz A fome bateu Então eles tem que pegar A presa mais fácil Aí Né Então a gente não pode Não pode confiar muito Deixa eu pousar aqui Aqui Deixa eu pousar aqui Olha só Deixa eu observar aqui Pra eu não ser surpreendido Olha só Carnotauro tá ali De boa Ei mano Ah não Não acredito Fui assassinado Ah O paque tefalossauro Me matou Logo O paque tefalossauro Me matou Eu inspirava isso De um carnívoro Ah Não acredito Bora lá De novo Galera Bora Começar do zero Aqui ó Tirando o dom Olha essas músicas Essas músicas Não tinham No Eprima Galera É atualização nova Atualização nova Bora aqui Região sul E bora Recomeçar De novo Nossa mano Fiquei muito chateado Fiquei muito chateado Fui abatido Fui abatido Por um herbívoro Paxe falossauro Agora eu pergunto Que perigo Eu representava Para o paque tefalossauro Galera Que perigo eu representava Nenhum Agora vou ter começado Do zero Olha só Zero Filhotinho novamente Zero Grow Ah Não A gente não pode confiar Nem em herbívoros Tá vendo Bora falejar aqui Para ver Em qual direção Eu vou encontrar A água Galera Olha ali ó Acho que é ali Que eu estava né Naquele rochedo ali ó Deixa eu dar uma acelerada É eu acho que é nessa região Que eu estava Dois mil anos depois Estou de volta aqui Rapaziada Na mesma região Que o paque tefalossauro Me abateu galera Mesmo lugar aqui ó Repleto de Dinossauros Não vou dar mais A mesma bobeira tá Não vou dar mais A mesma bobeira Opa Vou procurar aqui Ali ó Vou ali Naquela região ali ó Que ali tem umas Umas rochas É fácil para eu ficar Né Lá em cima Para eu poder me alimentar Então Eu vou tentar pescar aqui Ali rapaziada Ali ó Tem até peixe aqui ó Ondulações aqui Deixa eu Aqui Reduzir a minha Opa É o dinossucho Estava ali ó Foi só me ver aqui Tentando pescar Que ele afundou ali Para ver se Se me pega de surpresa Mas eu não sou bobo não Tá É Vou sair fora daqui ó Vou ir nessa região aqui Que aqui talvez seja mais Mais tranquilo E tem essas rochas aqui ó Assim que eu conseguir pegar o peixe Eu vou e Pouso nessas rochas Para a gente se alimentar tranquilo Né Sem o perigo de ser surpreendido Agora é só encontrar as ondulações aqui Na água Onde é que está Os peixinhos Onde é que está Será que eu não vou encontrar os peixes aqui? Será que é só naquela região lá Repleta de dinossauros? Aí não E é sacanagem Não Vou tentar aqui ó Por aqui deve ter Olha só rapaziada Que paisagem linda galera Com essa nova atualização Não tinha esses rochedos aqui não Não tinha Colocaram vários lugares Assim ó Com essas encostas Para os pitrenodons Muito legal Ué Essa região aqui está Está bem Bem fraquinha Olha só um carneirinho ali Olha só Se eu estivesse um pouco maior Quem sabe eu poderia né Tentar caçar aí Um Carneiro Mas por enquanto É só no peixe mesmo É no peixe Nas carcaças Que os outros dinossauros Né Deixarem aí A gente se alimentar Aqui Aqui ó Achei Achei Aqui ó Deixa eu só me afastar um pouquinho Ok Agora eu vou reduzir aqui Minha Minha Altitude Minha velocidade E vou com o mouse Aqui ó Aê Ah Nossa mano Pesquei mas caí Sai fora Sai fora Sai fora Rápido 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 Nossa mano Olha o tamanho do peixe Galera Bora voar Bora sair daqui E bora pousar ali Naquele rochedo Olha o tamanho do peixe Que o meu pitranodonzinho Conseguiu pegar Galera Bora subir aqui O mais alto possível Para não ter risco De outro dinossauro Aí surpreender a gente Novamente Aqui ó Aqui Aqui eu vou poder Me alimentar De boa Do meu peixinho Aê Deixa eu observar aqui ó Pra ver se nenhum Ultra Rápido Chego por essa região Né Porque ele pode chegar Aqui ó Ele pode chegar Por essa região Então E ó Eu ficando virado Pra esse lado Eu consigo ver né Beleza Bora Bora nos alimentar aqui Observando Olha esses sons Galera Esses sons Não tinha Depois acho que Eu vou até tirar eles Nas configurações Eu vou tirar esses sons Quero deixar eles Esses sons Não Às vezes é muito chato Esses sons E tem uns muito altos Bora lá Bora encher Esse já é um peixe Diferente galera Parece um Uma Uma traíra Sei lá Uma garoupa Não sei Vamos lá Pteranodon Enche a fome Beleza Beleza rapaziada Acabei de encher Minha fome Deixa eu dar uma olhada 99,82% O nosso grow 16,72% Daqui a pouco A gente está nessa segunda fase Novamente Deixa eu ver Vou levar o peixe Novamente Vou levar Que eu não gosto de deixar Pra ninguém não A não ser que eu encontre Um amiguinho No meio do caminho Aí a gente pode até Né Deixar pra ele Né Mas enfim Bora seguir o nosso caminho Aqui Bora conhecer mais um pouco Da ilha rapaziada Seis horas e meia Depois Rapaziada Eu voei bastante Aqui ó Seguindo esse rio Galera E olha a minha estamina Como tá Eu vou ter que parar Aqui Vou ter que parar Pra fazer uma boquinha Aqui ó Comer um pedacinho Do peixe E recuperar A minha estamina Galera Se não Daqui a pouco Eu vou Acabar caindo Aqui ó E eu acho Que eu pousei Num lugar Bem perigoso Galera Porque aqui Pode ter Travessia De utahraptores E outros dinossauros Galera Preciso tomar muito cuidado Aqui ó Vou fazer o seguinte Eu vou Descer aqui ó Nesse degrau Eita Aí ó Agora eu só preciso Tomar muito cuidado Pra não deixar Esse peixe cair Dentro da água Né Bora soltar ele aqui Peixe não caia Aí fica aí Aí Eu vou me alimentar aqui Deixa eu ver se eu consigo Aí ó Deixa eu ir com calma Aqui Aqui Aí Galera Como vocês podem ver Tá bem bugado ainda o jogo Olha só Atualização O peixe tá aqui Eu tô comendo do lado de lá Do lado da pedra Olha que absurdo Tá bem bugado ainda Tem muita coisinha Pra arrumar aí ó Mas Mas dá pra jogar de boa Dá pra jogar de boa Tô gostando Bastante De jogar aqui no PC E essa região aqui Eu acho que eu tô chegando Perto da praia Galera Opa Tô Mancilando aqui Daqui a pouco Eu completo a fome E acabo vomitando Olha só Já chegamos na segunda fase Já estamos na segunda fase Bora pegar esse peixe novamente E pode levar Esse peixe tá dando pra sustentar a gente Bastante tempo Galera Olha a minha sede Daqui a pouco Eu vou ter que parar Pra tomar uma água Com muito cuidado É claro Porque Tá complicado Aqui essa ilha Vocês mesmo viram Fui batido por um parque Cefalossauro Galera E olha só Rapaziada Estou chegando aqui Na praia Olha só É maravilhão Agora Combinou com essa música Agora Combinou com essa música Pra ficar perfeito Só precisava de ser Aquela música do Jurassic Park Aí seria perfeito E olha só Tem um dinossauro ali na praia Lá dentro da água Olha só Bora chegar lá perto pra ver Bora chegar lá Que que esse caboclo Arrumou pra ele cair aqui Galera Pra ele morrer aqui Será que eu for nadar aqui Que dinossauro é esse Muito bonito galera Olha Olha essa região Olha essa região Ó Que dinossauro é esse mano Opa Opa Vou pousar aqui Pousar aqui na praia Não tá dando pra eu identificar Né Mas bora subir lá em cima Bora subir E encontrar o lugar Pra gente tomar água Né Porque aqui Água salgada Não dá Né galera Não vai dar pra gente Tomar Então a gente vai precisar Aqui ó Tomar muito cuidado Eu tô pegando a manha Viu galera Tô pegando a manha de pousar Beleza Beleza Bora deixar o nosso peixe aqui Nossa traíra Não rola não Fica aí Fica aí E bora tentar Né Tomar uma aguinha aqui Galera Fiquei curioso Pra ver que animal é aquele Não deu pra eu ver Não sei se é carmão sauro Galera Onde é Que eu vou pousar Pra tomar água Tô com medo De pousar aqui Tô com medo De ter alguma Alguma Criatura Mas Bora lá Bora arriscar Aí Aqui ó Bora tomar aqui Bora observar Desse lado Nossa sede Tá bem baixa Olha E aqui também né galera Que pode vir Tanto por terra Quanto Pela água Dendo o susto Mas acho que Essa região tá tranquila Acho que essa região Tá tranquila E beleza Capaz de encher 10% Aí Beleza Abusa muito da sorte não Marquinhos Não abusa muito Porque né Vai que tem aí Algum deles Sustos aí ó A espreita Agora Bora comer mais um pedacinho Olha só Rapaziada Olha É um tenoto É um tenoto Pra ele aqui Onde é que ele tá Aí Foi embora É amigo Onde é que ele tá Acho que foi embora Galera Deixa eu parejar Pra ver se eu vejo O pecado aqui É Olha só mano Olha aí É ele que foi lá Bora lá olhar Que que é isso mano Olha É um carnívoro É o Pac É o Pac Ele também tá Ele também tá curioso É aquilo que tava aqui Galera Deixa eu pousar aqui Olha Deixa eu mandar um amizade Aqui pra ele É um filhotinho De tenoto Ê maninho O que que você tá fazendo lá Você foi lá Dentro da água Pra ver o que Pra ver que criatura é aquela Você tá procurando seu pai É Aquele lá não é seu pai não Ou será que é Hã Filhotinho de tenoto Tem que tomar Tem que tomar muito cuidado Que essa ilha É repleto de inimigos Tá Olha só Bem bonitinho né galera Bonitinho Olha Legal né galera Eu tô querendo ver lá Galera Tô querendo ver Que dinossauro é aqui Eu vou arriscar Eu vou olhar Ah mano É da espécie dele Será que era o pai dele A mãe dele Ah mano Sacanagem Deixa eu ver se dá pra conseguir pegar Ou me alimentar aqui Acho que não Apareceu aqui o ícone Mas não deu É não dá não Bora sair da água Antes que a nossa estamina acaba E a gente Morra afogado aqui Bora sair fora Ah amiguinho Eu sinto muito amiguinho Sinto muito Era o seu pai né Pois é mano Toma muito cuidado Toma muito cuidado Que essa ilha é bem perigosa Deixa eu ver o nosso grove Olha só galera Onde a gente chegou Olha Nós estamos na fase adulta Quase chegando 100% Amiguinho Não fica gritando muito não Que você chama predadores Pra perto de você E você não consegue Se defender Toma cuidado Deixa eu farejar aqui também Vou fazer o seguinte galera Eu vou Ah pois é Maninho Eu sinto muito Mas eu não posso fazer nada Tá Não posso fazer nada Eu vou seguir essa praia aqui galera Vou ver se eu encontro Com tartaruga Até não Foi embora Foi embora Até mais amigo Boa sorte aí Na sua jornada E olha só galera Eu vou ali ó A nova encosta As encostas do mar Eu vou lá olhar Eu vou lá Vou lá olhar Como é que funciona ali galera Eu só Eu só não sei se eu consigo Atravessar Aqui ó Essa parte até lá Ou se eu preciso ir Beirando a praia Porque eu tenho medo De tentar E a minha estamina acabar E eu estar dentro do mar Aí é uma deusa Aí eu acabo Acabo falecendo Olha só A tartaruga ali Vamos lá Vamos lá pegar a tartaruga Vamos lá pegar a tartaruga Olha Bora Ah tartaruga Eu vou ter que me alimentar De você Tá Bora 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 Ué Eu não estou conseguindo Matar ela Matei Será que ela morreu Ah Morreu não Bora Aê Agora estou conseguindo Daqui a pouco Chega um predador Aqui E acaba me pegando Bora Observar aqui Galera Nossa Meu pitrenodão Tá bem fraco Tá bem fraco Ah Não Ela vai pra dentro do mar Eu não vou conseguir matar ela É galera Não vou conseguir matar ela Vou fazer o seguinte Eu vou tentar pegar Foi embora Foi embora Ali ó Ali na frente tem um Um siri Eu acho Um caranguejo Sei lá Ali ó Deixa eu observar aqui Bora lá Aê Consegui pegar ele na boca Galera Olha Peguei o siri cascudo Opa Opa Quase que eu trombo Olha Olha o sirizinho na minha boca Caranguejo Sei lá No bico Bora levar pra viagem Bora levar Porque a viagem é longa Olha só Um carneirinho ali também Acho que o carneirinho é demais Pra gente Pelo menos pra mim é galera Eu não consigo Caçar Esses carneiros ainda Vou fazer o seguinte Ali ó Não vou precisar atravessar aqui Galera Aqui ó Aqui Pelo menos essa região aqui ó Dá pra atravessar um pouquinho Dá pra cortar um pouquinho de ataque Só observar aqui Olha só que paisagem Maravilhosa galera Muito bom Muito bom Muito bom Bora lá Olha que maravilhoso Galera Eu fico pensando só Quando eles liberarem Quando eles colocarem Dinossauros marinhos Galera Não será legal Não seria legal Colocar dinossauros marinhos Ah não Eu quero muito ver isso Nesse jogo Eu quero muito fazer parte Desse jogo Quero fazer parte Dessa evolução galera Olha que lindo galera Olha que visão mais Olha a paz que traz Olha Vou tentar comer Não dá pra comer Em movimento Vou fazer o seguinte Eu vou pousar ali Vou pousar ali É bom que eu recupero Um pouquinho Um pouquinho só Da minha estamina Vou pousar aqui Olha só Tem outra tartaruga ali ó Deixa eu pousar Aí Aí Beleza Ué Eu não consigo Não consigo comer De uma vez Ué Será que é bugado Também Aí Aqui ó Ué galera Não tô conseguindo comer É Tem muita coisa ainda Pra consertar aqui Ó Consegui arrancar um pedaço Deixa eu comer Não como galera Ah não Sacanagem Muita sacanagem Deixa eu colocar no chão E tentar comer Também não Ah Não adianta Então Vou tentar caçar Aqui ó Olha galera Não dá mesmo não Não dá pra comer Por enquanto Pelo menos eu Não consegui Bora largar isso Pra lá E bora Seguir o nosso caminho Aqui Quero chegar naquela Costa lá Está repleto De tartarugas Aqui galera Cheio de tartarugas Olha Tudo quanto é lado Um bom lugar pra caçar Porém pra beber água Né Pra beber água Não dá Olha É eu voei bastante tempo Ó Bastante distância Bora aqui Pô é muito lindo galera Muito Olha só Solzão Esse mar Muito top Deixa eu forejar Ver se Do lado de lá Eu consigo forejar Água Mas não Também não Bora seguir aqui O nosso trajeto Olha só Rapaziada Que maravilhoso Olha Esse paredão Olha Muito lindo Olha Muito top Galera Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ó Ver se tem lugar Pra pousar Será que é só Lá em cima Ah Gostei muito Desse paredão Viu Gostei muito Muito legal Olha Que lindo Bora chegar lá Perto Que marzão Maravilhoso Galera Bora chegar lá Muito lindo Galera Olha Vou pousar aqui Aqui Só não dá Pra Como se diz Só não dá Pra Pra Pescar Aqui perto Mas é um bom lugar Pra gente Se obrigar Fazer um Ninho Nossa senhora Achei que eu ia cair Agora Eu quero subir Aqui Ah não Será que eu não vou conseguir subir Bora lá Aê Aê Consegui subir Tranquilão Olha só Olha só Que maravilha Galera Deixa eu ficar Aqui nessa parte Debaixo Aê Deixa eu Me deitar aqui Pra descansar Um pouquinho E daqui a pouco Eu seguir Viagem Rapaziada E eu vou me despedindo Por aqui Galera Eu espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Já deixa o like Inscreva-se no canal Se não for inscrito E ative o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado Por terem assistido Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui